Eu vou medir o comprimento da prateleira usando o meu palmo como unidade de medida. Um, dois, três, quase quatro. Usando o meu palmo como unidade de medida, o comprimento ali da prateleira é aproximadamente quatro. Este palito é menor do que o meu palmo. Eu lhe faço uma pergunta. Se eu medir o comprimento da prateleira usando o palito como unidade de medida, o resultado vai ser um número maior que quatro, igual a quatro ou menor que quatro? Estes cubinhos são todos iguais. Eles têm o mesmo tamanho e o mesmo peso. Há sete cubinhos deste lado da balança e sete deste outro. Por isso a balança está em equilíbrio. O seu fiel está na posição central. Eu vou tirar dois cubinhos deste prato da balança e colocá-los do lado de cá. Com isso a balança se desequilibrou. Agora é para você pensar. Quantos cubinhos devem ser colocados deste lado para que a balança volte a ficar em equilíbrio? O conteúdo desta garrafa é de um litro. Aqui dentro tem um litro de água. Esta dimensão da canequinha é dez centímetros. A sua profundidade também é dez centímetros e essa outra dimensão aqui também é dez centímetros. A canequinha é cúbica e as suas dimensões internas são de dez centímetros. Agora eu lhe faço uma pergunta. Se eu despejar o conteúdo todo desta garrafa aqui na canequinha, será que vai caber justinho? Será que depois de despejar tudo ainda vai sobrar espaço na canequinha? Ou será que vai derramar água para fora? Este desenho representa o interior de uma sala. Há um móvel sob a janela e o chão está forrado com lajotas. Nós vamos supor que essas lajotas sejam todas quadradas e do mesmo tamanho. Acontece que o dono da casa quer trocar o móvel de lugar. Ele quer trazê-lo para este outro ambiente e colocá-lo aqui, neste espaço, entre a porta e o final da parede. Repare, o chão também está forrado com lajotas iguais àquelas da outra sala. Eu lhe faço uma pergunta. Será que cabe? Eu fiz quatro perguntas que ainda não foram respondidas. Todas elas têm a ver com o ato de medir. As medidas são muito importantes na nossa vida diária. A gente toda hora está fazendo medidas, mesmo sem perceber. Você já reparou quantas vezes você consulta o relógio durante um dia? Eu, por exemplo, estou toda hora fazendo isso, o que não me impede de estar sempre atrasado. E lá no supermercado, diante das prateleiras, é comum a gente ter que tomar uma decisão. Levo a embalagem menor de 200 gramas, que custa 35 mil, ou a embalagem maior de 1 quilograma, que custa 147 mil. É claro que a decisão vai depender de algumas contas e do bolso. E no restaurante que vende comida por quilo? Quanto é que você costuma comer? É 200 gramas? É 300 gramas? É claro que isso depende da fome. E o taxímetro, você já pensou naquela engenhoca? Ele mede a distância percorrida pelo táxi e depois faz uma conversão. Transforma aquilo em cruzeiros, que é quanto a gente vai ter que pagar pela corrida. As medidas fazem parte do nosso dia a dia, você já está convencido disso. Quem mede, realiza uma série de operações mentais. Compara, faz estimativas, conta. Nós vamos ver melhor isso, respondendo aquelas quatro perguntas que foram feitas no início do programa. Mas será que você ainda se lembra delas? Eu vou começar repetindo a primeira pergunta. Eu medir o comprimento da prateleira usando o palmo como unidade de medida e deu aproximadamente quatro. Este palito é menor do que o meu palmo. Se eu medir o mesmo comprimento com este palito, vai dar quatro, mais que quatro ou menos que quatro? Essa é a pergunta. E para responder, nós podemos pensar assim. Medindo o comprimento da prateleira com o palmo, deu quatro. Isto quer dizer que este comprimento coube naquele quatro vezes. O comprimento do palito é menor do que o palmo. Ora, se o comprimento do palito é menor do que o palmo e se o palmo coube quatro vezes, o palito vai caber ali mais do que quatro vezes. Portanto, a resposta é essa. Medindo aquele comprimento da prateleira com o palito, o resultado vai ser um número maior do que quatro. Agora, vamos ficar atento para perceber quais são as operações envolvidas nesse raciocínio. Em primeiro lugar, para descobrir qual era a medida da prateleira com o palmo, eu tive que contar quantas vezes esta unidade coube naquele comprimento a ser medida. Depois, nós fizemos uma comparação. Comparamos este comprimento do palito com este comprimento do palmo. E por fim, pensamos assim. O que é menor, cabe mais vezes. Veja só quantos raciocínios, quantas operações envolvidas na resposta daquela pergunta. Eu vou repetir a segunda pergunta. Estes cubinhos são todos iguais, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo peso. Há sete neste prato da balança e sete neste outro. Por isso, a balança está em equilíbrio. Eu retiro dois cubinhos do lado de cá e coloco para o lado de lá. A balança com isso se desequilibra. Para restabelecer o equilíbrio, quantos cubinhos devem ser colocados neste prato da balança? Essa é a pergunta. E a gente vai respondê-la pensando assim. Inicialmente, são sete cubinhos de cada lado. Se eu tiro dois daqui, neste prato fica um sete menos dois, cinco cubinhos. E passo para lá. Neste outro, ficam sete mais dois, nove cubinhos. Cinco de um lado, nove do outro. A diferença é quatro. Portanto, para restabelecer o equilíbrio, é preciso colocar quatro cubinhos do lado de cá. Viu só? Agora a gente vai um pouquinho mais longe. Imagine que ao invés de sete cubinhos em cada prato da balança, nós tivéssemos inicialmente trinta e oito do lado de cá e trinta e oito do lado de lá. Tirando dois daqui e colocando para lá, quantos cubinhos eu deveria colocar deste lado para que o equilíbrio fosse restabelecido? O raciocínio é o mesmo. Trinta e oito, trinta e oito. Se eu tiro dois, aqui fica um trinta e seis. Coloco do lado de lá, do lado de lá fica um quarenta. De trinta e seis para quarenta, a diferença é quatro. E se você repetir esse mesmo raciocínio, imaginando que no ponto de partida houvessem trezentos e cinco cubinhos de um lado e trezentos e cinco do outro, chegaria à conclusão de que também seria necessário colocar quatro cubinhos aqui para restabelecer o equilíbrio. Veja só a que conclusão nós estamos chegando. Não importa qual é o número inicial de cubinhos nos dois pratos da balança, desde que eles sejam todos iguais, de mesmo peso, desde que haja o mesmo número de cubinhos daqui e dali, tirando dois deste lado e passando para aquele, para restabelecer o equilíbrio, eu devo colocar quatro deste lado. E não importa quantos havia no início. Olhe só quanto raciocínio em torno desta questão envolvendo as medidas. Como é que é? O conteúdo da garrafa cabe justinho aqui na canequinha? Será que vai sobrar ou será que vai faltar? Nós vamos fazer a experiência. O conteúdo da garrafa cabe justinho ali na caneca. Pois é, a resposta para aquela pergunta não dependia de nenhum raciocínio especial. Dependia era de uma informação. O conteúdo desta garrafa é de um litro. E, como nós vimos, a canequinha tem forma cúbica e as suas dimensões internas são de dez centímetros. Dez centímetros é a décima parte do metro. É um decímetro, um decimetro. Portanto, o conteúdo desta canequinha é de um decímetro cúbico. Acontece que o nome popular de decímetro cúbico é litro. Por isso que o conteúdo da garrafa, que é de um litro cúbico, justinho ali na caneca, cuja capacidade é de um decímetro cúbico, isto é, um litro. São quatro perguntas e duas a gente já respondeu. Vamos para a terceira. Você se lembra da história? O chão aqui da sala está forrado com lajotas de forma quadrada, todas iguais. E esse imóvel que está sob a janela vai ser mudado de lugar. Ele vai ser trazido para esse outro ambiente, em que as lajotas quadradas são iguais às daquele outro cômodo. O dono da casa quer trazer aquele imóvel para este lugar entre a porta e o final da parede. Será que cabe? Para responder essa pergunta, a gente vai adotar como unidade de medida o lado da lajota. Nós vamos combinar que isto aqui é a nossa unidade de medida. Então veja, este comprimento do móvel tem um, dois, três, mais metade aqui, mais aproximadamente metade aqui. Dá uns quatro lados da lajota, mais ou menos. Vamos ver se ele cabe naquele lugar. Este comprimento tem um, dois, três lados somente. Portanto, aquele imóvel aqui não cabe. Cabe aqui ou cabe lá, mas aqui não. Para responder a pergunta, nós adotamos o lado da lajota como unidade de medida e fizemos algumas comparações. Em algumas situações envolvendo as medidas, pode-se raciocinar com unidades de medida informais, como é o caso do palmo, ou do palito de sorvete, ou do lado da lajota. Mas há situações em que isso não é possível, porque senão as pessoas não se entenderiam. Eu não posso telefonar para a loja de material de construção e pedir ao funcionário que me mande 47 palmos de fio elétrico. Ele não vai conseguir fazer isso porque não sabe qual é o comprimento do meu palmo. Em uma situação como essa, a gente deve usar o metro ou o centímetro, que são unidades de medida universais, conhecidas por todo o mundo. Para medir, além das unidades de medida, a gente muitas vezes tem que usar também instrumentos de medida. O metro de carpinteiro é um instrumento de medida, que a gente usa para medir o comprimento das coisas. O transferidor é também um instrumento de medida, com o qual se mede um ângulo. O relógio fornece uma medida do tempo. Com a balança, se pode determinar a massa de um objeto. E o termômetro é um instrumento para se medir a temperatura de um corpo. Estes são exemplos de instrumentos de medida. Mas há situações envolvendo as medidas, em que a gente não usa instrumento algum, e tampouco a unidade de medida é muito clara. Para entender, é só pensar na cozinheira. Quando ela coloca lá uma pitada de sal na comida, ela avalia essa quantidade intuitivamente, sem usar nenhum instrumento, nenhuma unidade especial. Ela faz isso usando apenas a sua experiência adquirida em anos de profissão. E há ainda situações envolvendo as medidas, em que se mede sem medir coisa alguma. Isso pode parecer um absurdo. Medir sem medir. Pois é. Pense nisso. Quem é que está mais longe? É o Sol ou é a Lua? E quem é maior? O Sol ou a Lua? O Eclipse do Sol é um espetáculo bonito. O que se vê é a Lua aos poucos tampando o Sol. E quando o Eclipse é total, a Lua cobre completamente o Sol. E aí o que se vê é apenas aquela auréola de luz em torno dela. Faz de conta. Este aqui é o Sol. Você está na Terra e essa daqui é a Lua. No Eclipse do Sol, nós vemos a Lua encobrir completamente o Sol. E esse fato permite tirar uma conclusão. Se nós vemos a Lua encobrir o Sol, é porque a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. O que significa que a distância dela até a Terra é menor do que a distância dele até a Terra. Portanto, para nós que estamos na Terra, o Sol está mais longe do que a Lua. E qual dos dois é maior? E qual dos dois é maior? O Sol ou a Lua? Veja só. Esta lapiseira é menor do que um poste. Mas colocando a lapiseira numa posição conveniente, eu consigo encobrir completamente o poste. A ponta da lapiseira no topo do poste e a outra ponta na base do poste. Essa ideia fornece uma pista. Se para nós que estamos aqui na Terra, a Lua encobre completamente o Sol, essa situação é parecida com a da lapiseira e a do poste. Fica parecendo no Eclipse que o tamanho da Lua é igual ao do Sol, mas só parece. Porque, na verdade, por estar mais próxima da Terra, a Lua é menor que o Sol, assim como a lapiseira é menor do que o poste. Nós tiramos duas conclusões. A primeira é de que o Sol está mais longe da Terra do que a Lua. E a segunda é de que o Sol é maior do que a Lua. São conclusões envolvendo distâncias, envolvendo medidas. E nós chegamos a essas conclusões sem ter medido coisa alguma. Neste programa, nós trabalhamos com as medidas, procurando ressaltar a importância prática que elas têm e a riqueza dos raciocínios que estão envolvidos naquelas situações relacionadas com o ato de medir. Por essa razão, as medidas deviam ser trabalhadas na escola desde as séries iniciais. A Lua é uma situação emいて. Legenda Adriana Zanotto